Gente, vai começar o nosso Bombas da Web, aquele momento em que a gente separa o que viralizou na internet e mostra aqui pra vocês. O nosso primeiro vídeo de hoje é do Lucas Lanza. Em fevereiro ele foi demitido e aí ele fez uma promessa de que quando ele arrumasse um novo emprego, ia preparar marmitas e ia entregar para moradores em situação de rua. Que legal, né? E aconteceu. Ele foi empregado e entregou 123 marmitas. Vamos ver o vídeo que ele mandou pra gente explicando mais detalhes dessa história. Eu voltei a procurar emprego no mercado e apesar de participar de alguns processos seletivos, alguns com respostas negativas, outros sem respostas dos recrutadores, em uma conversa com a minha noiva eu falei com ela que assim que eu arrumasse o emprego, eu distribuiria de marmitex na região central de Belo Horizonte a quantidade de dias que eu fiquei desempregado. Então depois dessa espera aí, dessa promessa, depois de 123 dias, junho de 2022, eu consegui uma nova recolocação no mercado. Então depois dessa recolocação, comecei a planejar a execução dessa promessa minha. Conversei com os meus pais e com a minha esposa, nós definimos o cardápio, que foi arroz, feijão, legumes cozidos e carne. E distribuímos na noite do último sábado, dia 20, na região central de Belo Horizonte, 123 marmitex. Foi muito bom participar dessa entrega, foi muito gratificante, porque por mais difícil que fosse a situação que eu estivesse passando, as pessoas em que eu ajudei estavam numa situação pior que a minha e eu pude ajudá-las. Saber que talvez esse alimento que eu levei para eles naquele dia foi a única refeição deles no dia, dá um conforto no coração. Que legal, parabéns pela iniciativa. Iniciativa